Que Deus te abençoe, 8 de novembro, domingo, e nós acabamos de ouvir a fita era da Igreja de Éfeso, de 5 de dezembro de 1960. Que tempo maravilhoso nós passamos juntos, adorando ao redor deste maravilhoso Evangelho, a união das águias no mundo todo. Alguns estavam transmitindo, outros estavam ouvindo em seus tablets ágape, ou por algum outro meio, ouvindo em seus celulares. Muitos estavam em suas casas, outros no local de trabalho, onde quer que seja, estavam todos adorando a Deus ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Começamos às duas da tarde no horário de Jeffersonville. Louvado seja o Senhor! Agora, esta citação aqui estabelece os fatos doutrinários da mensagem da hora. O irmão Brana enfatizou isso, e Paulo também enfatizou, sobre aquele ato na Primeira Igreja, definindo homens sobre homens, bispos sobre supervisores, sobre pastores. Isto não foi aceito pela Primeira Igreja. O C grande, que é o C maiúsculo, identifica ela como a verdadeira videira. A noiva da Primeira Era não aceitou esse tipo de ato, porque aqueles foram os lobos dos quais Paulo falou que viriam depois dele e destruiriam a Igreja. Portanto, aqui está o irmão Brana. Que Deus te abençoe enquanto você ouve. Isto não está direcionado a qualquer pessoa como uma crítica ou algo assim, porém, isto é para ajudar a todos nós a sermos mais piedosos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe enquanto você ouve, irmão Brana. Amém. Bem, o que causa um abraço, então? O Nicolatismo, trazendo um grupo de homens para distorcer a Escritura e fazer uma denominação a qual não permite que Deus se mova nela. Ela morre em mim mesmo. Então ele disse aqui, você está morto. Você tem um nome de que está vivo, mas está morto. Muitos deles mortos e não sabem disso. Eu e meu irmão estávamos pescando, eram uns meninos aqui em cima, e eu apanhei uma velha tartaruga recejante, cortei a cabeça dela e tirei da linha. Não queria brincar com aquela coisa e joguei na margem lá. E meu irmão mais novo apareceu e disse, o que você apanhou há um tempo? Eu disse, uma tartaruga. Ele disse, o que você fez com ela? Ele disse, lá está ela deitada, a cabeça dela está posta lá. Ele subiu lá e disse, está morta? Eu disse, claro, separou a cabeça do corpo, deve estar morta. Então ele apanhou um graveto e começou a se abaixar para jogar a cabeça da tartaruga de vó no rio. E quando fez isso, ela lhe agarrou, sabe? Elas estalarão por uma ou duas horas. Ele saltou para trás e disse, eu pensei que ela estava morta. Eu disse, está. E ele disse, bem, então ela não sabe disso. Portanto, é assim que muitas pessoas estão mortas e não sabem disso. Nicolaitas. Oh, meu Deus. Oh, ele disse, você odeia isso? Tomando todos os ponses, santo sacerdote, santo cardeal, santo bispo. E alguns de vocês pentecostais, o grande superintendente. Deixe ele descer aqui, o superintendente geral dirá se eu posso, se você pode ter culto de cura ou não. Aleluia. O Espírito Santo é quem pode dizer isso ou não. A palavra é o Deus. Bem, irmão Brana, nós cremos que a Bíblia ensina a batizar no nome de Jesus, mas o superintendente geral diz que se começássemos isso em nossa igreja, ele nos expulsaria. Vai, frente. Está certo. Prefiro ser expulso aqui do que lá. Portanto, se você tomar qualquer coisa daqui, você será expulso lá de qualquer forma. Então, você pode muito bem ser expulso aqui. Se eles te chutarem aqui, você será chutado lá. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Fique certo com isso. Queremos estar certos? Oh, que coisa. Meu Deus, é uma coisa séria, irmão. Temos que ter a coisa certa. Nunca seremos capazes de ter uma igreja até que Deus tenha um fundamento para estabelecê-la. Ele nunca edificará a igreja dele sobre um monte de popagens. Ele tem que vir na palavra dele ou ele não virá de forma alguma. Diretamente na palavra dele. Alguém, há muito tempo atrás, lá em cima, disse, Umangrana, venha para a Chatalca. Quantos estavam em Chatalca? Agora, olhe só aqui. Um terço da igreja ou mais estavam em Chatalca. Agora, aquele homem subiu lá naquela tarde, todos me ouviram, não sabendo que eu saberia sobre isso. Deus pode revelar na sala, lá em cima, o que estão dizendo lá embaixo. Você sabe, ele fez isso. Subiu lá e diz, agora, o Mano Brana, ele é um servo do Senhor. Quando o Espírito está sobre ele, ele é o profeta ungido. Com certeza, ele sabe. Deus lhe diz o que é e o que será. Mas, para a teologia dele, não deem ouvidos a isso. Que ideia complicada. Como é que pode um homem dizer isso? Agora, eu não. Bem, se você não soubesse dividir grãos de café, você saberia melhor do que isso. Como é que pode? Como você pode pensar em algo assim? Por quê? Porque, agora, a própria palavra profeta significa um revelador divino da palavra. Como é que você pode... A palavra do Senhor veio ao profeta. Eu nunca disse que era. Eles disseram, aí está você, percebe? Como um homem, para sustentar uma pequena doutrina de igreja em algum lugar, porque a organização dele não concordaria com isso, vendendo a primogenitura dele por uma confusão, exaú, hipócrita, miserável, isso é certo. A venda dos direitos de primogenitura deles por uma confusão, por uma confusão de denominação, uma confusão de organização, a qual Deus odeia. Apenas se lembre, você diz organização, Deus odeia, é a coisa que separou os irmãos e quebrou a muitos metodistas, batistas, presbiterianos esta noite, que gostariam de ter comunhão ao redor da mesa de Deus, mas se fizerem isso, serão expulsos na primeira vez que começarem. Isso é exatamente certo. Mamãe pertencia a isso, eles são um neto para começar. Oh, meu Deus. Eu não me importo ao que mamãe pertencia, mamãe viveu em toda a luz que ela tinha nos dias delas. E você está vivendo em outro dia. A ciência uma vez provou, cerca de 300 anos atrás, girando uma bola ao redor de um globo, disse, se algum veículo se movesse a uma velocidade de 30 milhas por hora, a gravidade lhe levantaria da Terra e lhe levaria ao espaço. Você acha que a ciência hoje crê nisso? Eles estão correndo 1.900 milhas por hora. Não estão olhando para trás para ver o que disseram, estão olhando para trás apenas para ver o que podem ver no futuro. Mas a igreja sempre quer olhar para trás, ver o que Wesley disse, o que Mood disse, o que Jesus, os que creem, olhemos para frente. A única coisa na Bíblia que olhou para trás, você sabe que tipo de animal sempre olha para trás? É a vida mais baixa que existe. Quantos sabem qual é a vida mais baixa que se move? Um sapo. Um sapo é a vida mais inferior que existe, o homem é a vida mais elevada que existe. Um sapo olha para trás. Eu não gosto daquele velho vilão. Eu quero olhar para frente, crendo, confiando, caminhando no nosso como ele está novos. Um sapo olha para trás. — — Colocar ele. Eu não gosto, masневando, caminhando no nosso. reflectionsão no nosso. Se inscreva no nosso novos, networks, e movimentos veganos... Certo.